O Exército Brasileiro comemorou entre os dias 8 e 12 de maio a Semana da Cavalaria. Em Brasília, os Dragões da Independência realizaram uma série de apresentações para comemorar os 209 anos do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas. Durante as apresentações, o público se surpreendeu e aplaudiu as perigosas e charmosas manobras realizadas pelos militares sobre seus companheiros de luta, os cavalos. O evento contou com a presença do Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Brasil, General Sérgio Etchegoem, e a Dona Estela Osório, trineta do Marechal Manuel Luiz Osório, que é o patrono da arma de cavalaria. A cavalaria é uma das armas do Exército Brasileiro. É uma arma constituída principalmente por blindados e ela aproveita em suas características a proteção blindada, a ação de choque e a potência de fogo no campo de batalha. O militar, quando ingressa aqui no Regimento, ele tem o seu cavalo distribuído a ele. Então é cavalo e cavaleiro. Há uma evolução, tanto do cavalo quanto do cavaleiro. A gente pega um conjunto e evolui. Ensina o cavaleiro a equitar e melhora os atributos do cavalo. Tanto a coragem dos dois, o cumprimento de missão, desenvolve muito o atributo da área afetiva do militar também. Então os dois têm que estar sempre afiados para cumprir qualquer tipo de missão. Hoje mesmo eu vi verdadeiros atletas no cavalo, cavalgando como os guaranis cavalgavam. Então isso aí é uma coisa maravilhosa. São educados com a mão direita, com coragem e com a mão esquerda na disciplina. O momento mais aguardado da noite era o carrossel, quando os militares exibem uma sincronizada coreografia com seus animais. Este ano, que é histórico para o Exército Brasileiro pela entrada das primeiras mulheres no ensino do material bélico, também ficou marcado para a Força como o primeiro ano em que militares do gênero feminino participam dessa apresentação. A aspirante Camila Belo, recém incorporada à Força, conta como foi a experiência. Para mim foi um privilégio participar de um evento tão tradicional dentro da arma de cavalaria, a arma que me acolheu tão bem. Acho que não tem porquê não ter uma mulher também dentro de qualquer evento, seja tradicional ou não, dentro do Exército. Acho que a sociedade está aberta para isso. Acho que não tem mais essa separação de homens e mulheres. Acho que todo mundo é capaz de fazer o que for exigido dentro do Exército. Foi realmente uma noite completa, uma noite de verdade, uma noite de civismo, uma noite que eu gostaria que todos os brasileiros levassem o coração. Bragão, cumpre o seu dever! Acomenda, acomenda! Veste da minha cavalhada! Cavalhada! värme a crise da minha Birthday Acomenda usta mas rous Brilhe 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 Brilhe